Depois de quase 30 anos, será que essa fábrica de chocolate da Eliana ainda funciona? O jeito de fazer ele funcionar é abrindo esse buraquinho aqui e colocando água quente ali dentro. Vou usar um funil pra poder facilitar a minha vida e encher esse negócio inteiro de água, até ficar bem cheinho mesmo. Nesses dois buracos aqui em cima eu vou colocar o chocolate. E gente, é muito rápido! É praticamente um banho-maria. Só do chocolate encostar ali, ele já começou a derreter. E depois de poucos minutos, sei lá, acho que dois ou três minutos, ele já estava todo derretido. E nesse vídeo eu vou fazer o pirulito de cachorro que eu achei uma gracinha. Então é só colocar o palito e montar a forminha. E agora despejar esse chocolate que já está todo derretido ali dentro. Deixei na geladeira um tempinho e agora vou desenformar. E olha como fica bonitinho e bate aquela nostalgia e aquela saudade.